Oi gente, tudo bem? Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais da área de Ciência e Tecnologia, do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje você vai ver que o novo governo federal tem planos para retomar a parceria com os chineses para a construção de satélites. A nova ministra de Ciência e Tecnologia anunciou que serão refeitos os projetos para o desenvolvimento dos satélites Cibers 5 e 6. Veja também neste programa informações sobre a avaliação quadrenal da CAPES, aquela que rebaixou a nota da Engenharia Espacial do INPE de 4 para 2. Na avaliação da NPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, o trabalho foi ok e está aprovado pela entidade. Antes de nós avançarmos esse assunto, uma correção. No programa anterior, quando nós anunciamos o rebaixamento da nota do curso de Engenharia Espacial do INPE, nós cometemos um erro de informação. O conceito 4 que o INPE mantinha nos últimos anos não é considerado conceito de excelência. Vamos esclarecer então quais são os conceitos da CAPES. Bom, na escala do mestrado, a nota máxima é 5. Já para cursos que mantêm também o doutorado, como é o caso do INPE, 7 é o conceito máximo. Os conceitos são definidos da seguinte forma. Conceitos 1 e 2 são insuficientes, ou seja, as autorizações de funcionamento são canceladas, assim como o reconhecimento dos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelo programa avaliado. Conceito 3 é considerado satisfatório porque atende ao padrão mínimo de qualidade. Conceito 4 é aquele considerado um bom desempenho. E o conceito 5 é a nota máxima para programas que oferecem apenas o mestrado. Conceitos 6 e 7, como eu falei, são considerados de alto padrão de desempenho para programas que mantêm o doutorado, como é o caso do INPE. Nós também ficamos devendo, no programa passado, a resposta encaminhada pelo INPE, foi encaminhada depois do fechamento da edição passada. Então, nós vamos colocar para vocês na tela, exatamente agora, qual foi o posicionamento da entidade. Bom, nós recebemos, então, o e-mail do professor Sérgio Luiz Mineiro, informando o seguinte. O rebaixamento do conceito do programa de pós-graduação em Engenharia e Tecnologia Espacial ocorreu, basicamente, por informações não recebidas pela CAPES no prazo requerido para o envio. Essa informação a gente tinha transmitido para vocês no programa anterior. Seguindo com a resposta do professor, como, então, os quesitos avaliados não puderam ter uma correta análise pela comissão de avaliação, o programa teve o conceito 2 atribuído no quadriênio de 2017 a 2020. Ainda segundo as informações transmitidas pelo professor Sérgio Luiz Mineiro, os responsáveis acreditam que o programa do INPE tinha qualidade e mérito que manteria a nota no conceito 4. O conselho do programa do INPE já encaminhou o recurso à CAPES para que o conceito seja revisto e, desta forma, seja mantida a continuidade das atividades. Então, é aguardar para saber se isso vai ou não acontecer, se o curso do INPE será ou não descredenciado. Para falar sobre a avaliação da CAPES de uma maneira geral, que foi retomada depois de muita polêmica, inclusive medidas judiciais, nós vamos conversar agora com o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, Vinícius Soares, que já está aqui com a gente virtualmente nessa entrevista. Vinícius, como é que a Associação ANPG recebeu essa retomada dos trabalhos de avaliação pela CAPES? Vocês notaram algum problema nesse processo? Bom dia. Bom dia, Edmão. Bom dia a todo mundo que está assistindo. A gente recebeu com muito entusiasmo, na verdade, essa finalização do processo do sistema de avaliação, porque ele foi muito conturbado. A gente pegou uma pandemia e pegou um processo judicial também que acabou travando algumas medidas do sistema de avaliação. Então, ele foi diversas vezes paralisado. E a gente parte de uma perspectiva de que é esse sistema de avaliação que garante a qualidade na pós-graduação no Brasil. ele não é perfeito. A gente precisa aperfeiçoar, mas a gente precisa levar essa batalha na defesa do sistema de avaliação. Então, a gente ficou muito contente e com muito entusiasmo ter esse resultado da avaliação. Porque para a gente, a gente precisava ter, precisava ter esse ciclo aí terminativo. E pelos dados que a gente recebeu, o sistema de avaliação, ele conseguiu cumprir a sua função social. Então, a gente teve aí muitas melhoras, muitos avanços dos programas de pós-graduação. Então, você vê a universidade, por exemplo, como aqui a Universidade Federal de Pernambuco, a gente conseguiu aqui com que mais de 50% dos programas atingissem nota 5, 6 e 7. Isso aqui é algo fundamental, porque se a gente for ver a história da pós-graduação, historicamente, os recursos foram concentrados no eixo centro-sul do país. Então, programas de pós-graduação no Norte e no Nordeste sempre ficaram muito aquém desse processo avaliativo. Porque você veja, vamos supor, um programa de genética na Universidade Federal de Pernambuco, conceito 4, ele dispende muito mais energia, muito mais recursos para manter esse nível 4 do que um programa de genética em São Paulo, nível 4 também. Por quê? Porque ali ao redor em São Paulo já tem uma infraestrutura, já tem um corpo docente, e isso tudo implica no sistema de avaliação. Então, acho que com a perspectiva, especialmente da gente diminuir as desigualdades regionais, esse sistema de avaliação acabou avançando um pouco. Então, você vê que a região Norte, que até o período passado não tinha nenhum programa nível 7, hoje, a partir desse sistema, eles estão contemplados com três programas 7. Então, quer dizer que a gente está avançando aos poucos, mas a gente precisa, de fato, aperfeiçoar esse sistema de avaliação para que a gente possa ter réguas diferentes para realidades diferentes, porque hoje o sistema de avaliação, ele mede com a mesma régua todos os programas no Brasil, né? Então, a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas se a gente for ver assim, no grosso modo, o sistema de avaliação, ele teve muito êxito, né? Então, a comunidade acadêmica, ela construiu um caminho de ter um êxito agora nesse processo, apesar de a gente ter tido um tempo muito conturbado, né? Com a pandemia e com essa tentativa de paralisação pelo judiciário. Vinícius, além da judicialização do processo, que atrasou um pouco a avaliação, a gente teve também, nesse conturbado processo, como quase tudo que envolvia ciência, tecnologia e educação durante o governo Bolsonaro, diversos problemas na CAPES, teve debandada de pessoas que eram ligadas às avaliações, que faziam o trabalho lá no órgão para avaliar os custos superiores. Qual que é a expectativa que vocês têm agora? Nós estamos com uma semana ainda do novo governo, mas qual que é a expectativa que vocês têm agora com a ascensão do novo governo e com os compromissos já firmados pela nova ministra de Ciência e Tecnologia de rever os valores para bolsistas, entre outras medidas? Eu acho que a gente está vivendo dias emocionantes, né? Por saber que está hoje no governo federal um governo que quer dialogar, que escuta a comunidade acadêmica, científica. E, para a gente, isso é fundamental para qualquer avanço no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, de pós-graduação. Por quê? Porque quem vive esse processo somos nós, da comunidade acadêmica e científica. Então, nada mais justo do que a gente participar desses processos. Então, a gente acha que, por exemplo, qualquer mudança no sistema de avaliação precisa vir desses setores, né? Porque, de fato, é a gente que vive, ele não pode vir de setores externos. Então, a gente está muito entusiasmado. A gente acha que vamos ter um processo muito grande, assim. A gente tem muito desafio porque a gente vai precisar reconstruir o país, reconstruir nosso parque nacional de pós-graduação, porque você vê que as universidades, elas foram duramente atacadas e as universidades no Brasil são polos de pós-graduação e polos de pesquisa. Então, a gente vai precisar de muitas mãos. E essas mãos aí incluem vários setores. Os pós-graduandos, os professores, os próprios servidores técnicos, a própria comunidade acadêmica, as entidades científicas vão ser muito importantes agora nesse período, né? Então, a gente está com muito entusiasmo. A gente viu que todas as mobilizações que nós fizemos agora no último período, especialmente para pautar a valorização do jovem pesquisador, especialmente reajustando o valor da Bolsa, tem surtido alguns efeitos, né? Então, a gente já nota aí que essa pauta já está no discurso da ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, já está no discurso do Camilo Santana, ministro da Educação, mas a gente vai também seguir pressionando, né? Para que a gente possa ter esse reajuste o mais rápido possível, porque não é justo que a gente parta de uma perspectiva de reconstruir o Brasil e a gente não construiu um caminho de valorização do pesquisador brasileiro, porque hoje a Bolsa do Pós-Lilha do Ando já atinge a marca de desvalorização de 75%, ou seja, ela equivale ao que ela avalia, ela hoje equivale a um quarto do que ela avalia em 2013, que foi o último reajuste. A gente até brinca, mudou tudo no mundo. A gente teve diversos presidentes da República no Brasil, a gente teve até uma mudança de papa, mas a Bolsa do Pós-Lilha do Ando, ela não mudou. Então, é isso. Esse é o primeiro passo para que a gente possa, de fato, reconstruir o Brasil, né? E a gente, assim, está, enquanto a NPG, a gente acabou de sair de um congresso, onde a gente fez uma formulação política e a gente está cheio de ideias para apresentar para o novo governo do que a gente acha que precisa ser o nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, em especial também para a gente garantir os direitos trabalhistas e previdenciários para os pesquisadores, porque não é justo que a gente passe dois anos no mestrado e quatro anos no doutorado e esse tempo sequer contar com o tempo previdenciário. E a gente acha que nós somos, sim, trabalhadores da ciência, porque a gente tem um trabalho laboral, a gente está contribuindo com o desenvolvimento nacional, né? Então, a gente tem alguns gargalos que a gente vai precisar resolver e a gente acredita que a gente vai conseguir resolver com muito diálogo, um diálogo franco, um diálogo democrático, quando a gente possa emitir opinião, quando a gente possa realmente fazer a pressão para que as coisas possam acontecer, né? Porque o governo não é que nem feijão, só vai funcionar na pressão. Então, a gente também está disposto para fazer essa mobilização social de avançar cada vez mais. Que interessante você tocar nesse assunto. Era a minha próxima pergunta. Você já falou de alguns dos gagalos, né? Posso citar outros, como, por exemplo, licença maternidade para pós-graduandas mulheres em estado de gestação, férias, décimo terceiro. Bom, como é que está essa ponte de diálogo para vocês poderem participar dessas decisões? A nova ministra é sua conterrânea, também foi aluna na Universidade Federal de Pernambuco. Vocês já estabeleceram? Aí já tem data, alguma agenda para a NPG ser ouvida? Você me desculpe a ignorância, não sei se vocês participaram do grupo de transição de educação ou de ciência e tecnologia. Estou fazendo essa pergunta pela primeira vez. Não, a gente, a Luciana é minha conterrânea aqui de Pernambuco, né? Inclusive, foi prefeita da minha cidade, de Olinda. E por isso que a gente acha que também está com muito entusiasmo, porque a gente sabe do compromisso dela com a ciência e tecnologia, né? Quando eu entrei aqui na Universidade de Pernambuco, foi o primeiro ano de gratuidade de universidade pública estadual, porque a UPE até 2009 cobrava mensalidade, mesmo sendo pública. E foi a Luciana, como secretária de Ciência e Tecnologia, que garantiu essa gratuidade, né? Então, eu particularmente sei e a comunidade acadêmica aqui em Pernambuco sabe do compromisso dela com a ciência e tecnologia. Então, por isso que a gente veio com muito entusiasmo. A gente já pediu audiência com ela para poder pautar, né? Apresentar as pautas da NPG, mas a gente já teve também algumas reuniões com o próprio GT de Transição, né? O instinto GT de Transição. Então, ali a gente se reuniu com o GT da Educação, a gente se reuniu com o GT da Ciência e, inclusive, essa perspectiva de uma possibilidade de um reajuste de 40% é fruto disso. Foi fruto das nossas conversas com o GT para apresentar, de fato, quais são as pautas imediatas, né? Porque a gente está tratando de três níveis de pautas. A pauta imediata, que para a gente é o reajuste das bolsas. A pauta a médio prazo, que é justamente isso, garantir os direitos trabalhistas. Então, em 2016, por exemplo, a gente conseguiu garantir, em formato de lei, a licença maternidade para as pós-graduandas bolsistas. Isso foi fruto de uma luta da NPG. Mas, se a gente for ver no processo todo, nem todas as pós-graduandas conseguem licença maternidade, especialmente as não bolsistas, porque o vínculo que elas têm com o orientador, com os professores, acabam sendo muito frágil, não tem um conjunto de direitos, né? Então, a gente vai precisar avançar nisso, vai precisar avançar no décimo terceiro, no direito às férias. A gente, enquanto pós-graduando, não tem direito às férias. Então, até estava conversando agora um pouco com a pós-graduando, que ela falou que ela só tinha folga a cada 15 dias. Então, a gente vê, assim, o absurdo que a gente tem hoje na pós-graduação, que todas as contradições do mundo do trabalho acabam refletindo na pós-graduação, né? Então, é isso que a gente quer avançar agora nesse próximo período. Então, a gente vai ter, inclusive, um seminário da NPG para poder se aprofundar sobre essas discussões, para que a gente possa avançar agora nesse próximo período. Você está falando, você falou em três níveis, né? O imediato, a recuperação do rendimento, que é para o pesquisador, o doutorando, o mestrando poder comer. O segundo, garantia de direitos. Qual seria esse terceiro nível? E o terceiro, ele acaba mesclando também com essa questão dos direitos, mas também a gente poder discutir a própria estrutura do Sistema Nacional de Pós-graduação. Porque, por exemplo, hoje a gente tem um problema de absorção desses mestres, desses doutores pelo mercado de trabalho. Hoje, o nível de desemprego nos mestres e doutores já está numa faixa de mais de 30%, mas daqueles que estão empregados, 75% estão no setor da educação. E isso é um problema que não que eles estarem empregados na educação seja um problema, mas a gente precisa fazer, diversificar essa absorção nos diversos setores, né? Então, você vê que essa não é a realidade que acontece com outros países, como os Estados Unidos. Então, a gente quer que o Estado brasileiro possa resolver esse problema de absorção. Então, a gente poder ter um estudo robusto, por isso que a gente fala ele um pouco a longo prazo, porque, como a gente viveu um apagão de dados nesse último período, a gente vai precisar se aprofundar agora, fazer um estudo robusto sobre essa perspectiva, inclusive, da fuga de cérebros, a perspectiva de perda de talentos, porque diversos doutores estão migrando para profissões de menor pensamento tecnológico. Então, a gente precisa dimensionar esse problema para poder, de fato, elencar quais as políticas públicas necessárias para resolver esse problema, né? Então, por isso que a gente pega essa perspectiva da gente ter em diversos níveis, porque a gente sabe que essas resoluções vão precisar de um esforço maior, um esforço de elaboração, um esforço para a gente poder ver qual é a realidade hoje do Brasil e ter a política pública que possa realmente fazer avançar, porque não adianta, por exemplo, a gente pegar, importar um modelo dos Estados Unidos, da China, de outros países da Europa e trazer para o Brasil. A gente precisa se aprofundar com a nossa realidade e aí vendo qual é o melhor caminho que a gente vai seguir enquanto nação. Ô, Vinícius, vamos precisar até esclarecer aqui para o nosso telespectador, você falando dessa maneira, parece então que fazer pós-graduação, se especializar, estudar, não leva a pessoa a quase nada, pelo menos não tem garantia de emprego. Por que que acontece isso? Por que que hoje no Brasil a gente tem fuga de cérebro, nosso pós-graduado indo trabalhar no exterior e aqui dentro a gente não ter absorção dessa mão de obra? é resultado da desindustrialização do país ou tem algum outro motivo? É, a gente tem um resultado que a gente sempre fala aqui de condições adversas para a produção científica. Porque se a gente for ver no nosso modo, hoje a pós-graduação não está sendo mais perspectiva para a juventude no Brasil. Justamente por causa dessa questão da desvalorização. Então, a gente teve em um primeiro momento todo esse desmonte orçamentário, então a gente atingiu em 2022 a marca de mais de 130 bilhões de reais que foram retirados da educação e da ciência. Então, isso impacta diretamente no orçamento das universidades. Então, você vê que as universidades não tiveram aí recursos em novembro para pagar bolsas de assistência estudantil. Então, a gente viveu esse processo de sucateamento realmente do nosso Parque Nacional Científico e Tecnológico. Então, isso é um primeiro motivo. Um segundo motivo é a própria perseguição ideológica que o governo Bolsonaro imprimiu aos pesquisadores. Então, diversos pesquisadores tiveram que sair do país, tiveram que mudar sua linha de pesquisa porque estavam por receio da perseguição política do governo Bolsonaro, algo que a gente só tinha ali na década da ditadura, onde a gente teve, inclusive, o massacre de Manguinhos, onde mais de dez pesquisadores da Fiocruz tiveram que fugir do país para poder salvarem suas vidas e poderem realizarem as suas pesquisas. E um terceiro é a própria crise conjuntural, a própria crise conjuntural, econômica e social que o país está vivendo ainda. Então, você vê aí com o agravamento do mapa da fome, o próprio desemprego. Então, isso tudo acaba com que não cria perspectiva para que a juventude possa entrar na pós-graduação e justamente pega essas pessoas que estão saindo da pós-graduação agora, estão se formando. Então, você tem aí um ambiente de que não existe uma produção de emprego qualificado no Brasil e essas pessoas para poderem sobreviver acabam migrando para outras profissões. Então, a gente aí, com certeza, nosso telespectador já deve ter pego um Uber que é um doutor e que está tendo que ser motorista de Uber para garantir o seu sustento. E a gente sempre fala, ó, a pessoa hoje, recém-graduada, vai ter que escolher ou entra na pós-graduação ou entra no mercado de trabalho quando tem emprego. Então, muitas vezes, um engenheiro da vida pode receber muito mais do que uma bolsa de mestrado quando ele entra no mercado de trabalho. Então, hoje, a bolsa de mestrado custa R$ 1.500, está quase o valor do salário mínimo. Então, a gente não teve, de fato, uma política de valorização. Então, a gente tem um conjunto de condições que acaba realmente fazendo essas condições adversas. Mas aí, cabe destacar que, apesar dessas condições adversas, o pós-graduando e o cientista no Brasil, ele tem produzido ciência da mais alta qualidade. Então, os outros países no mundo, inclusive, estão recrutando brasileiros porque sabem das competências e habilidades que os nossos pesquisadores têm. Então, a gente vê aí diversos noticiários de diversas pesquisas importantes no mundo que têm a mão de algum cientista brasileiro. Então, no próprio processo da pandemia, o processo da descoberta da vacina, de outros tratamentos, tiveram a mão de brasileiros, tanto aqui no Brasil, quanto também no exterior. a gente quer mudar essa realidade, a gente quer que o Brasil possa ter espaço para o pesquisador, ele possa ter espaço para quem quiser ser cientista no país. Além de todos esses problemas que você está falando, a pós-graduação ainda enfrenta um problema de falta de gerenciamento nacional, digamos assim. A gente tem polos, universidades que oferecem cursos que acabam não tendo procura, oferecem às vezes até vagas remanescentes, tem muita abstenção, e polos onde você tem uma disputa muito grande, muito acirrada por vagas. Notadamente, aí não precisa nem mostrar reportagens, a área de TI brasileira, que é muito procurada por empresas internacionais, tem vários brasileiros trabalhando aí ao redor do mundo, é muito disputada essa formação. Nesses estudos que vocês fizeram, nesse congresso que vocês participaram, existe algum entendimento da NPG sobre um plano nacional para distribuir melhor essas vagas, colocar as necessidades onde elas existem? É, a gente sempre foi de um debate de que a pós-graduação no Brasil ela precisa estar vinculada ao desenvolvimento nacional, ao desenvolvimento regional, local, então, a gente quer colocar todo mundo que quiser na pós-graduação, mas a pós-graduação ela precisa servir a um propósito, que é justamente levar esse desenvolvimento e a gente identifica essa, que existem ilhas de excelência na pós-graduação, tanto ilhas regionais, no sentido de local, de território, quanto também no próprio sentido de áreas de conhecimento, então, a gente inclusive está vivendo um período agora que é de formulação do próximo plano nacional de pós-graduação, que é a política pública que dá a diretriz para o que vai ser a pós-graduação no próximo período, daqui a 10 anos, então, a gente teve aí o PNPG, que ele durou de 2010 a 2020, a gente conseguiu alguns êxitos dentro desse programa, então, lá naquela época, em 2010, apontavam a necessidade do Brasil titular 25 mil doutores e 60 mil mestres, e a gente conseguiu atingir essa marca, mas aí, por toda a conjuntura política que a gente viveu agora nesse último período, essas metas estão ameaçadas, então, por exemplo, o Brasil, até 2019, estava conseguindo titular mais de 24 mil doutores, mas de 2019 para 2020, a gente teve 4 mil doutores a menos titulados, isso já é um reflexo do todo o desmonte que a gente estava vivendo, porque não inicia apenas no governo Bolsonaro, no governo Temer a gente teve realmente esse início do desmonte, então, isso aqui são dados que refletem realmente o que é que a gente está acontecendo no país, porque na pós-graduação existe algo que a gente só vai sentir efeito a médio e longo prazo, então, todos esses louros que a gente está colhendo ainda esse ano, por exemplo, são louros de investimentos dos primeiros 15 anos desse século, então, tudo que a gente conseguiu investir naquele período eles estão dando fruto agora, então, a gente conseguiu mitigar danos por causa disso, mas a gente vai enfrentar ainda muitas consequências desse período aí do governo Temer, do governo Bolsonaro para a ciência e tecnologia, então, a gente tem, assim, algumas formulações que a gente está fazendo para a gente poder dizer ao governo federal, dizer aos ministérios o que é que a gente quer, o que é que a gente acha que precisa ser, e aí justamente a gente pautar essa necessidade da pós-graduação estar vinculada ao desenvolvimento, especialmente o desenvolvimento local e regional, para que a gente possa discutir, então, por que ter um programa de saúde coletiva, por exemplo, aqui na Fiocruz de Pernambuco, por que ter um programa de meio ambiente no estado do Rio de Janeiro, então, é isso que a gente precisa estar discutindo, não adianta a gente apenas abrir vaga por abrir vaga, é necessário, sim, que a gente tenha vaga para todo mundo que quiser na pós-graduação, inclusive com a perspectiva que todo mundo possa ser bolsista, se ele pudesse dedicar exclusivamente, porque hoje apenas 40% dos pós-graduandos no Brasil têm bolsa, e a gente quer, mas a gente quer que a pós-graduação seja vinculada a um projeto nacional de desenvolvimento, um projeto para a gente resolver e mitigar todos os danos que a população sofre diariamente, porque é para isso que a ciência existe, para que a gente possa lançar alternativas às desigualdades sociais, para a gente resolver a vida do povo brasileiro. Uma última questão, Vinícius, para não tomar muito o seu tempo, essa questão da dedicação exclusiva do pós-graduando à pós-graduação. Isso não pode ser revisto? Não é possível conciliar uma atividade remunerada com os estudos nesse nível de mestrado, doutorado? Isso não resolveria um pouco da questão dos rendimentos para o pós-graduando? Sim, isso resolveria, mas a gente precisa ter e tomar algum cuidado com esse debate. por exemplo, essa não dedicação exclusiva não pode ser um instrumento daquele estudante não ser bolsista. Isso é algo que para a gente é muito caro, mas essa questão da dedicação exclusiva pode ser um dos gargalos que está impedindo a gente ter uma maior proximidade da universidade com o mercado de trabalho. Por quê? Porque o estudante que está produzindo ciência, ele não vai ter condição em dedicação exclusiva de estar interagindo com ambientes de inovação, por exemplo. Então, a gente quer poder fazer essa discussão para que a gente possa ter uma maior aproximação. Existem alguns dados, por exemplo, que o Brasil, se eu não me engano, está em 14º no nível de produção científica. A gente consegue produzir muito artigo, mas a gente está em últimas colocações no dado sobre a patente. Então, isso mostra que a gente sabe que nem todo artigo científico vai ser transformado em um processo de inovação tecnológica, porque ele pode ser, inclusive, um artigo de ciência base que vai gerir, que vai conseguir produzir outras inovações, mas a gente sabe que o Brasil, a gente precisa reformular esse caminho de como é que a gente produz ciência na universidade e que ela consiga realmente ser uma inovação tecnológica ou inovação social, que a gente precisa também ter essa leitura de que a ciência precisa também não estar produzindo apenas tecnologia, mas também mudanças na vida das pessoas. Então, existe ainda um gargalo na produção científica e nessa perspectiva de estar pegando essas inovações. Então, para a gente resolver isso, também pode ser um caminho dessa revogação da dedicação exclusiva, mas aí esse caminho da revogação, a gente precisa debater para que ele também não seja instrumentalizado para a gente retroceder em algumas políticas, como essa política de bolsas. Muito bem, quero agradecer demais ao Vinícius Soares, presidente da ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, pela participação aqui no Brasil Consciência. Obrigado, viu, Vinícius? A gente tem que ver. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente volta com o compromisso da nova ministra de retomar o programa CIBES de construção de satélites em parceria com os chineses. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, trazendo agora as informações do novo governo que estabeleceu compromissos com a ciência e tecnologia, com a formação de novos pesquisadores e a recomposição das bolsas de estudo, além da preservação do meio ambiente e o combate ao desmatamento desde os primeiros momentos da posse. Veja no resumo dos depoimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da nova ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva começou seu discurso no Congresso falando sobre o desmonte da ciência e tecnologia entre outras áreas de governo. O diagnóstico que recebemos do governo de transição de governo é estarecedor. Esvaziar os recursos da saúde, desmontar a educação, a cultura, a ciência e tecnologia, destruir a proteção do meio ambiente, não deixar os recursos para a melenda escolar, a vacinação, a segurança pública, a proteção às florestas e a assistência social, desorganizaram a governança da economia, dos financiamentos públicos, do apoio às empresas, aos empreendedores e ao comércio externo, dilapidaram as estatais e os bancos públicos, entregaram o patrimônio nacional. Os recursos do país foram rapinados para saciar a estupidez dos dentistas de acionistas privados nas empresas públicas. Lula falou também sobre a preocupação do Brasil não ser dependente da tecnologia de outros países, inclusive na importação de satélites. O Brasil é grande demais para renunciar ao seu potencial produtivo. Não faz sentido importar combustíveis, fertilizantes, plataformas de petróleo, microprocessadores, aeronaves e satélites. Temos capacidade técnica, capitais e mercados em grau suficiente para retomar a industrialização e a oferta de serviços em nível competitivo. O Brasil pode e deve figurar na primeira linha da economia global. Caberá ao Estado articular a transição digital e trazer a indústria brasileira para o século XXI como uma política industrial que apoia a inovação, estimula a cooperação público-privada, fortaleça a ciência e tecnologia e garanta acesso a financiamentos com custos adequados. O futuro pertencerá a quem investir na indústria do conhecimento, que será objeto de uma estratégia nacional planejada e diáloga com o setor produtivo, centro de pesquisa de universidades, junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Os bancos públicos e estatais, agência de fomento à pesquisa. O presidente também falou sobre as preocupações do novo governo para a implantação de um sistema de agricultura sustentável e o combate ao desmatamento. Nenhum outro país tem as condições do Brasil para se tornar uma grande potência ambiental a partir da criatividade da bioeconomia e dos empreendimentos da sociobiodiversidade. Vamos iniciar a transição energética e ecológica para um agropecuário e uma mineração sustentável, uma agricultura familiar mais forte e uma indústria mais verde. Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia, a emissão zero de gás e efeito estufa na matriz energética. Obrigada. Obrigada. Além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas, o Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola. Não é preciso derrubar nenhuma árvore. É só replantar os 30 milhões de hectares de terra degradada que a gente vai poder viver sem derrubar madeira, sem fazer queimada e sem precisar invadir os nossos biomas. Incentivaremos, sim, a prosperidade na terra. Liberdade e oportunidade de criar, plantar e colher continuará sendo o nosso objetivo. O que não podemos admitir é que seja uma terra sem lei. Não vamos tolerar a violência contra os pequenos. o desmatamento e a degradação do ambiente que tanto mal já fizeram ao nosso país. Esta é uma das razões, não a única, da criação do Ministério dos Povos Indígenas. Ninguém conhece melhor nossas florestas, nem é mais eficaz de defendê-la do que o que estava aqui desde tempos imemoriais. Cada terra demarcada é uma nova área de proteção ambiental. A estes brasileiros e brasileiras devemos respeito e com eles temos uma dívida histórica. A nova ministra Lucena Santos tomou posse no dia seguinte e detalhou alguns dos compromissos que haviam sido firmados pelo presidente no dia anterior. Começo dizendo que assumir esse ministério abraço o compromisso de trabalhar incansavelmente para que a ciência, tecnologia e inovação sejam pilares do desenvolvimento nacional. Atuaremos para recompor o orçamento da ciência brasileira. Faremos isso com toda nossa capacidade de trabalho e de articulação com o Congresso Nacional. Lembro, contudo, que o engajamento da comunidade científica e da sociedade brasileira é decisivo para assegurar recursos públicos para as atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Trabalharemos ainda pela atualização das bolsas de pesquisa do CNPq e da CAPES, que, vinculado ao Ministério da Educação, é essencial na formação do capital humano. As bolsas de pesquisa não podem ser tratadas como esmola, mas como investimento no futuro do país. Não podemos admitir a evasão de talentos e nos empenharemos na construção de políticas públicas para atrair o interesse e viabilizar o acesso dos nossos jovens às universidades e institutos de pesquisa, cuidando para que meninas e mulheres tenham seus espaços assegurados nas carreiras científicas e tecnológicas. A ciência tem o papel princípio de garantir a autonomia do país, mas o que vimos na pandemia da Covid-19 foi o elevado grau de dependência externa do Brasil de tecnologias e insumos. A corrida mundial por equipamentos e produtos para o tratamento da doença e a fabricação de vacinas gerou uma acirrada disputa entre os países, incluindo as nações mais desenvolvidas. Nesse sentido, destaca o papel fundamental de duas instituições brasileiras, a Fiocruz e o Instituto Butantan. Referências globais referências globais em pesquisa e desenvolvimento. Essas duas instituições, e aqui a nossa ministra estava até então à frente da Fiocruz, a nossa ministra Nízia da Saúde, essas duas instituições confirmaram a robustez e a qualidade do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, um sistema cujo funcionamento depende principalmente do Estado. Lembro que a maioria das pesquisas científicas desenvolvidas no país é empreendida em universidades. A universidade, ao contrário da narrativa que se tinha, não é lugar de balbúrdia, é lugar do conhecimento, de desenvolvimento e as melhores do país. também, como essa maioria das pesquisas são desenvolvidas, ela é empreendida em universidades, centros de pesquisas públicos ou entidades mistas com participação estatal. Porém, vivemos recentemente um verdadeiro apagão no financiamento da ciência brasileira. Para se ter uma ideia, o recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT e principal fonte de financiamento público da ciência, foram reduzidos de R$ 5,5 bilhões em 2010 para apenas R$ 0,5 milhão em 2021. São recursos que seriam aplicados no desenvolvimento na produção de medicamentos e vacinas e em pesquisas sobre tratamento de doenças como o câncer. Recursos que seriam investidos em ações de inovação e na infraestrutura de institutos que dedicam, por exemplo, as áreas de energia, petróleo, mobilidade, meio ambiente e tecnologia da informação. Uma das primeiras indicações do grupo de trabalho é a devolução da medida provisória 1136 editada pelo governo Bolsonaro que bloqueou o recurso do FNDCT até 2026. E nós vamos pedir, dentro do pacote de revogaço, a devolução a devolução da medida provisória para que a lei seja cumprida, porque tem uma lei que garante que esses recursos não podem ser bloqueados, não podem ser contingenciados. E nós vamos, com isso, resgatar essa legislação. nesse sentido, a recuperação do orçamento federal para a ciência e a execução integral de recursos do FNDCT são medidas urgentes e imediatas. A construção do reator nuclear multipropósito brasileiro, a interrupção no processo de liquidação da CITEC e também a retomada do programa de construção de satélites com a China foram alguns dos programas detalhados pela ministra, apesar dela ter errado o nome do satélite sino brasileiro. Vivemos uma fase de grandes transformações na sociedade brasileira e também no plano mundial. Os conflitos bélicos recentes e a pandemia da Covid-19 colocaram em xeque as grandes cadeias globais de suprimento e deixaram em evidência nossas vulnerabilidades externas. Hoje, mais do que nunca, a noção de soberania está intrinsecamente associada ao domínio científico e tecnológico. Para consolidarmos o nosso lugar no conserto das nações em um mundo cada vez mais multipolar, é necessário priorizarmos o avanço da pesquisa e inovação para a construção da sociedade mais justa e ecologicamente sustentável e de uma economia do desenvolvimento. Entre as prioridades que orientarão o nosso trabalho que se inicia à frente do Ministério, quero destacar ainda as seguintes diretrizes. o nosso compromisso com a expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com redução das assimetrias regionais a partir de investimentos na infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento pela FINEP e ampliação do Programa de Bolsas do CNPq. Apoiaremos projetos estruturantes de complexos industriais tecnológicos e de inovação em áreas estratégicas para o desenvolvimento do Brasil, em áreas como saúde, informação, comunicação digital, energia, alimentos e defesa, mobilizando de forma integrada vários instrumentos de apoio e fomento como crédito, fundo de investimentos, subvenção econômica e parcerias entre empresas e instituições de CIT. Daremos prioridade à estruturação de um programa integrado de desenvolvimento da Amazônia, com foco na biotecnologia e na exploração sustentável da biodiversidade da região. Retomaremos o programa de satélites de censureamento remoto, em parceria com a China, viabilizando as missões CBRS-5 e CBRS-6 e a continuidade das atividades de observação e monitoramento por eles sustentados, inclusive na região Amazônia. Queremos estruturar e executar o projeto do reator nuclear multipropósito brasileiro, o RMB. Fortalecer o programa espacial brasileiro, dentre os grandes desafios estaduais, tal de ter autonomia no acesso ao espaço por meio de veículos lançadores nacionais e ter autonomia do sistema de geoposicionamento. Para isso, fortaleceremos o sistema de coordenação do programa espacial por meio da AB, da Agência Espacial Brasileira, em coordenação com o INPE e a FAB. Em consonância com o próprio parecer do Tribunal de Contas da União, reverteremos a liquidação do SEITEC, a nossa fábrica de semicondutores. E recuporemos uma política nacional de semicondutores que defina claramente seu papel e missão. Ou seja, o modelo nós ainda vamos discutir com profundidade, mas a liquidação nós vamos suspender e a liquidação da SEITEC. Temos o desafio de tratar a ciência como política de Estado. Para isso, vamos relançar uma nova estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação que enfrente e supere os grandes desafios do país. O tempo é de afirmação da ciência e não da sua negação. Vamos expandir e consolidar o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação combatendo as múltiplas assimetrias que ainda existem em seu interior. Vamos ter foco em programas nacionais que alavanquem a capacidade do país em áreas estratégicas, como o Complexo Industrial e Tecnológico de Saúde, uma parceria que nós vamos desenvolver com a nossa ministra de Saúde, as tecnologias da informação e da comunicação visando a transformação digital do país, a transição energética, o programa espacial, a nanotecnologia, o programa nuclear e tecnologias críticas na área de defesa, além da necessária debate do nosso conhecimento nas ciências humanas que é bastante vasto e rico. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência você tem informações sobre o programa CIBES, a parceria que deu certo entre o Brasil e a China para a construção de satélites. É um instante só, não sai daí. Terceiro bloco, estamos de volta e você que nos acompanha sabe que o programa Brasil Consciência sempre procura mostrar as ações do programa espacial brasileiro, em especial aquelas desenvolvidas pelo INPE e pelo DCTA. Isso não é diferente com o programa CIBES que a gente acompanha desde 2018, mas em 2019 ele sofreu uma ruptura. Depois da exoneração de Ricardo Galvão pelo presidente Jair Bolsonaro, a postura no INPE com relação à parceria com os chineses mudou. Veja nesse vídeo qual era a postura com o diretor anterior e qual passou a ser a postura após a nomeação de Darton Policarpo Damião, o interventor colocado no INPE pelo governo Bolsonaro antes do atual diretor. Acompanhe. No convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo quais vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem que parcialmente ver até dos chineses é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa um pouquinho modificado. E eles já aceitaram. Em 1990, eu vou falar 90, cabalisticamente foi o ano que eu cheguei para fazer o mestrado de censuramento remoto. Nós só tínhamos o LandSat. Depois começou a ter o Cibers 2, o Cibers 1, 2 e tal, nós fomos no 4, 4A. E agora as possibilidades de serviços até de parceiros internacionais crescem muito, mas no nosso programa espacial os recursos são finidos. Então nós vamos celebrar a altura o lançamento do Cibers 4A em dezembro, previsão do dia 17, e as conversas sobre o que vem depois vem logo na sequência. Existem várias possibilidades abertas e nós estamos conversando com... Existe a possibilidade de rompimento do convênio com a China? Não. Veja bem, a cooperação com a China existe há 31 anos e nós vamos continuar. Para o melhor do meu conhecimento, nós vamos continuar com a cooperação com a China. A forma como essa cooperação vai acontecer ainda não foi discutida. É que a gente tinha recebido um anúncio anterior de que estavam próximos de assinar um acordo para fazer mais dois satélites, sendo um deles de tecnologia SAR e um outro de censuramento remoto, com a China usando a PMN. São possibilidades, eu não vou dizer para você o que é e o que não é, porque são conversas que estão acontecendo e... não estamos lá ainda. Simplesmente... Vai... O nosso programa espacial não vai parar com o lançamento do Cibers 4A, essa é a boa notícia. Só para confirmar, para você que não conhece o programa Cibers, veja agora um resumo sobre os dois satélites que ainda estão em órbita. A sigla Cibers significa China-Brasil Earth Research Satellite, ou em português, Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres. No último dia 20 de dezembro, o Cibers 4A, a sexta unidade construída pela parceria, completou três anos em órbita em pleno funcionamento. O Cibers 4A é um satélite de classe mundial que leva a bordo três câmeras, duas produzidas no Brasil, a MUX e a WFI, e uma câmera chinesa, a WPM. Esta multiplicidade de sensores permite ao Cibers 4A produzir imagens capazes de atender diversas aplicações, como monitorar desmatamentos, queimadas, o nível dos reservatórios, desastres naturais, a expansão agrícola e o desenvolvimento das cidades, entre outras questões. Cada câmera possui um nível de resolução capaz de gerar imagens no detalhamento necessário conforme a aplicação. A câmera WPM com resolução espacial de 2 metros na banda pancromática e 8 metros nas bandas multispectrais tem revisita de 31 dias e faixa de imagiamento de 92 quilômetros. Ela é ótima para estudos urbanos que requerem informações detalhadas. Estes equipamentos do Cibers 4A somadas às câmeras já instaladas no Cibers 4, que completou oito anos em órbita no último dia 7 de dezembro, são usadas por empresas dos setores agrícola, florestal e de mineração. Para o INPE, responsável pela execução no Brasil do programa Cibers, a demanda do setor privado demonstra que as imagens dos satélites agregam valor aos negócios como fonte de informações estratégicas. O programa é gerenciado pela Agência Espacial Brasileira e pela CNSA, a Administração Nacional Espacial da China e tem como executores técnicos o INPE e a CAST, a Academia Chinesa de Tecnologia Espacial. O programa Cibers, marco fundamental da cooperação espacial brasileira, teve início oficialmente há mais de 30 anos, quando Brasil e China assinaram um acordo para o desenvolvimento do projeto do satélite sino-brasileiro de recursos terrestres. A iniciativa resultou no lançamento de seis satélites do Cibers 1, Cibers 2, Cibers 2B, Cibers 3, Cibers 4 e Cibers 4A. O Cibers 4A é ao mesmo tempo parecido e diferente do 4. como é que isso acontece? Muito daquilo que a gente já tinha feito para todos os Cibers, mas particularmente para o Cibers 3 e 4, foi reaproveitado. Então, o sistema de propulsão, algumas formas de comunicação, isso foi reaproveitado no Cibers 4A. O que significa que, sob esse aspecto, muito daquilo que está no Cibers é similar, com pouquíssima modificação daquilo que tem nos dois. Então, são muito similares, o 4A e o 4. Por outro lado, o Cibers 4A, ele tem uma parte substancialmente diferente do 4 no que diz respeito à forma de obter as imagens. Então, o que é, no final das contas, a missão do satélite. Então, este satélite, por exemplo, ele tem duas câmeras brasileiras e tem também uma câmera experimental chinesa de alta resolução. Alta resolução, nesse caso, nós estamos falando de dois metros de resolução no solo. Para que a gente pudesse acomodar todas essas câmeras e conseguir essas resoluções no chão, no solo, nós acabamos baixando um pouco a órbita do satélite. o satélite está em torno de 650 km de altitude. Se você comparar com o anterior, o Cibers 4, ele está em 778. Então, essa já é uma das diferenças. Não é uma diferença absurda, mas isso torna, com o satélite um pouco mais baixo, você tem algumas resoluções melhores. Isso nos obrigou a algumas modificações no satélite também. O comportamento térmico do satélite muda, então, certos ajustes foram feitos e, principalmente, e essas são duas modificações bastante importantes, além das câmeras, é claro, a precisão com que você sabe onde você está, o posicionamento do satélite, que é normalmente dado por GPS, a gente faz isso daí, teve que ser melhorado. Nós temos um GPS de dupla frequência a bordo, que permite uma resolução de onde eu estou muito maior. O CiberSquat funcionou perfeitamente, conforme planejado, não houve nenhum problema. Ele está funcionando até hoje, sem nenhum problema, portanto, ele já excedeu a vida útil dele, que era de três anos, originalmente, ele conseguiu fazer bem mais do que isso. Nós estamos indo para cinco anos de vida útil do CiberSquat. O que vai ter uma consequência bastante interessante para a gente, bastante boa para nós, é porque nós teremos os dois satélites voando simultaneamente, o que aumenta a quantidade de imagens e de informação que a gente pode ter, porque você tem dois satélites no meu espaço. Do ponto de vista tecnológico, a dificuldade maior que nós tivemos foi, eu acredito, na questão dos testes da carga útil, seria essencialmente das câmeras. Esses a gente nunca tinha feito, por exemplo, o teste da câmera chinesa, que é uma câmera experimental totalmente nova, isso teve que ser desenvolvido. Do ponto de vista daquilo que nós fizemos, os equipamentos que nós desenvolvemos, provavelmente, o mais complicado, o desafio tecnológico maior, foi o ajuste com o GPS de alta precisão, porque isso teve que ser introduzido no computador de bordo, isso era novo, teve que ser introduzido no sistema de controle, então isso era um pouco diferente. E a taxa de dados era bem maior também, isso foi um outro desafio que nós enfrentamos. O programa Brasil Consciência desta semana vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SintiCT, pode acessar a nossa página no Facebook que está aí para você na tela nesse momento. Quem quiser conferir os demais programas já produzidos pelo BCC, nossa página no YouTube tem todo o conteúdo já feito lá, armazenado. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, o nosso e-mail está sempre disponível para lhe atender. E a gente volta na semana que vem com um programa completo sobre a compra de blindados italianos que foi feita pelo governo Bolsonaro no finalzinho do ano passado. Será que o Brasil precisa deles? É na semana que vem. Até lá, gente. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho